O que queremos para o mundo? Tubos mágicos, gigantes pra invenção Agoste os sentidos, solte a imaginação O que queremos para o mundo? O que queremos para o mundo? Chuva de cores pra pintar Uma floresta sonora Dentro de mim tem sua... Ação! O meu desenho... Na minha imaginação eu viajei pra África Então eu imaginei que pra acabar com a fome Lá eu criei uma máquina Que lá ela diz o que precisa pra fazer a comida E depois ela faz a comida E eles podem comer E também tem uma reserva de água Para ninguém ficar com sede No meu desenho, na minha imaginação Eu pensei que eu fui pra o Oceano Pacífico E pra as pessoas poderem nadar no Oceano E beber água sem precisar de pagar Eu inventei... Eu ia inventar uma roupa Pra as pessoas poderem nadar E também eu ia inventar uma máquina Pra limpar todo o Oceano E não gastar todo o dinheiro Eu fui pra as e imaginei um balão diferente Eu inventei uma máquina que pudesse dar água A moto ia ter menos construções E mais natureza Enquanto eu tinha jogado o globo Ali no chão Tinha caído nos Estados Unidos Enquanto eu tinha colocado o dedo lá Eu tinha pensado no Homem de Ferro Que ficava em Nova York Nos Estados Unidos Eu quis desenhar o Homem de Ferro aqui É que eu fui para Honduras No... Como é que é isso? Na América Central E eu imaginei que Tinha várias câmeras lá Para que pudessem vigiar O que eles estavam fazendo de mal Ou de bom Eles deixassem de bom Adicionassem mais natureza E tirassem o mal E aí